Fala galera do canal, tudo tranquilo? Banzi aqui, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW. Hoje eu tô jogando com o Shark, vocês não veem faz um tempinho aqui, eu tô jogando com o Pala pra poder fazer aquela mítica com ele, pra gente poder fazer um vídeo de baú, quem sabe essa semana, depois dessa terça. E eu fiz uma mudança, porque no vídeo de baú vocês viram que eu tinha deixado duas devastação do Crepúsculo nele, nível 2, tava meio ruim. E veio um inscrito e falou pra gente colocar Corrupção de Maestria. E aí eu como um bom youtuber, né, que sabe ouvir sugestões, eu fui e coloquei esse Primoroso aqui, que ele aumenta em 12% a quantidade de Maestria que você recebe de todas as fontes, meu querido. Vamos ver o teste agora se isso aqui vai ser bom. Eu tô X2 disso aqui e foi o que minhas moedas de Nayalota lá deu pra comprar. Eu tô tanto com zero de Corrupção, porque minha capa já tá nível 15, eu tô conseguindo resistir bem. E eu vou botar aqui, qualquer coisa eu tenho um martelinho que se a galera quebrar muito nessa pedra. O importante é a gente ir até o final. É um templo, templo, é um templo de Cetales 13. Uh, é a primeira que eu tô fazendo pulgada desse nível, meu Yota 976. Espero que a gente vá bem, deixa eu bufar o parça. Vou dar um interrupçãozinho aqui. Vamos focar, vamos tentar dar uma concentrada. Ó, o dano da moçada parece que tá tranquilo. Já tô sem rotação, o que é isso? Não quis burstar aqui, porque agora a gente vai pegar esse Obelisk, e esse Obelisk vai sumonar uns tentáculos, cara. Ele é chato demais. Eu não sei se os caras vão querer matar ele aqui, ou vou puxar lá pra baixo. Por mim eu matava aqui, viu, véi? Mata aqui, mano, mata aqui, mata aqui é melhor. O cara já levou o bichão lá pra baixo? Então tá de boa. É isso. Dá pra descer por aqui? Se dá pra descer por aqui, nunca descer por aqui, velho. Se descer por aqui é o worth do worth, porque aí a gente não pega o chão sujo lá. É isso. Aí, ó, descobrindo caminhos, fazendo mítica alta. Só não tem speed, cara. O paladino boi ainda, ele é meio lerdo, meio lento. Tem que tomar cuidado com aqueles trem ali. e agora aqui a gente só mata pra poder fazer o boss. É isso. Aí a gente vai... Ele vai tentar manter por aqui, pra gente não sair agrando o bicho. Já era pra esse bicho ter chegado aqui embaixo meio sem vida. Confesso pra vocês, pra ficar mais fácil. Vou pegar o portalzinho. Pega o agro aí pra nós. Tank. Vou dar um stun em área aqui. Ah, interrompi o bicho errado. Tura. Às vezes você se preocupar um pouco com a mecânica é melhor do que você... Tipo, ficar batendo que nem um doido, sabe? Vou dar uma curinha aqui pra ajudar o pessoal. Até que a gente tá batendo bem, velho. Sem devastação. Não tá ruim, não. E eu não usei a asa. Pode ver aí que em nenhum momento a asa procou. Agora procou. Olha. A asa deu uma procadinha, o dano já aumenta. É isso. Meu burst tá guardado pro boss. Tamo bem, velho. 66k. Gostei da... Deus, o cara já... Só os cara não tomar esse negócio. Eu tô assistindo você frio. Beware. Dá uma curinha pra ajudar aqui o pessoal. Esse talentinho que dá uma cura extra aqui é muito bom, velho. Você consegue, na mítica, ajudar seus... seus amiguinhos. Foda que o dano em área e pega no que dá. Uhul. Runaway, little girl. Runaway. Cada bagulho em área aqui é um... Consegue chegar no bicho, cara. É muito chato isso aqui. Muda o boss. Morre, ele vai ficar sofrendo à toa. Rajada no cara ali, esse ventinho. Ele tem que ficar ligeiro pra não jogar na... Na PT. De boa. Bom, a PT tá bem sólida, cara. No primeiro boss da dungeon, geralmente, a gente vê mais ou menos como é que tá a galera, né? Ah, moleque. Primeiro boss do A13. Nunca fiz, cara. Já tô feliz. Jogamos bem aqui o fino do fino. O Hunter bateu que nem um... Doido. Deu 45k. Bati mais que o Feral, hein? Só queria dizer isso. E minha defesa. Mandando. E rodando. Sai da frente desse bicho. Porque esse bicho... Essa cuspida dói demais, velho. Gasteu meu interrupt à toa. Todo mundo interrompeu. Bom que a PT... Você já consegue ver que geral tá tentando interromper o bicho, né? Isso já é... Interessante. Ao mesmo tempo que é interessante, é ruim. Porque o pessoal tá descoordenado nos interrupts. Então, uma magia que vai... Principalmente ali na frente, que a gente vai precisar interromper. Vai ser... Vamos ver se a galera vai saber interromper as curas certinho dos bichos. Esse aqui é chato, porque a gente tem que sair batendo nos trem aqui. Porque ele deixa a gente muito slow, velho. Meu Deus do céu. TPS. Você podia ter matado os trem, né? Os que tem mobilidade aí pra nós. Aqui a gente esquipa esses bichos. Porque eles são chatos pra porra. E aqui geralmente a gente perde muito. E a gente já vai lá pra baixo. É isso. É isso. Eu tô falando como se eu soubesse o que eu tô falando, né? Porque eu nunca tanquei isso. Então, pelo menos eu já fiz uma 10... Ai, Jesus Cristo. Não, 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 não. Tomei. Eu já fiz uma 10 dessa aqui. Só que a gente quebrou. Mas o tanque fez basicamente a mesma coisa. Tá muito difícil achar PT, cara. Pra fazer mítica. Dei uma sorte, eu acho, com essa galerinha aqui. O tanque e o healer, eles têm IO alto. Então, basicamente, eles sabem o que estão fazendo, né? Uh! Your eyes. Your eyes. Fica no bagulho só depois que o tanque clicar, cara. Porque a gente já sai tomando... A jabiraca aqui. O palinha tá batendo e curando junto. Tá bom. Tô com uma vontade de jogar de pala healer também, cara. Porque eu tô gostando muito de jogar de healer. Eu falei pra vocês que ia gravar um vídeo de Monk. Joguei ontem de Monk o dia inteiro, mas não gravei. Porque eu tô esperando aquela pedra especial. Vou tentar fazer uma 10 de Monk essa semana. E trazer pra vocês. Então, fiquem ligeiros. Mas, mano, tá muito gostoso, velho. Eu comprei umas essências nível 3 do Monk. Então, ele tá batendo o que bate. Batendo não, né? Tá curando, né? Curando que cura. Batendo é o paladino. 50k. Aoezinho. Sem capa. Drim do Drim. Nossa Senhora. Eu vou deixar a asa castada pra eu poder usar quando eles... Quando eles puxarem aquele do meio ali. Porque, às vezes... Às vezes não. Em grande parte das míticas, o burst a gente utiliza em trash, cara. Porque tem muitas lutas que são difíceis. E aí o boss a gente consegue levar mais na maciota. Principalmente o healer que tá curando muito bem nessa pedra aqui. Ninguém tá... Pelo menos ele não deixa a vida da galera baixar pra baixo da metade. Isso aí tá... É importante. É um fator... Importantíssimo na hora da pedrinha. O cara já vai dar... E aqui é a hora de usar tudo que a gente tem. Porque aqui esses bichos tem que morrer rápido. Por conta disso. Ai, cara. Não sabia que ele ia interromper. Eu gastei meu stun. Tá vendo? Todos ativam uma cura. Tunei ali. Pra poder... Não! Morreu? Nice! Mano, time. É time isso aqui, hein? Ai, tô longe, velho. Pra interromper. Tentei chegar. Mas o paladino, como eu tinha falado antes, ele é um pouquinho... Vou procurar aqui pra ajudar o healer. Mata esse que tá lou... Aí, ó. Tá vendo? É o que eu falei pra vocês. A gente fica ansioso em interromper todo mundo. Aí todo mundo gasta o interrupt junto. Nice. Tirou do meu... Do meu trem. Apertando a skill não vai, velho. Às vezes eu me confundo no tab ali. Não sai o trem. É isso. Agora eu não tenho asa, mas deu tempo de carregar bastante. Mecânicas aqui. Não ser stunado. E se alguém for stunado... Usar stun nela pra eu poder sair do stun. Ó, nó de cobra. Só stunar. Olha o... Hálito, pois é o que ele cospe. Tá de boa. Vou guardar meu burst pra hora que vier as cobras. Já veio. Usei a asa. Desce as cobras no pau. É isso. Clean. Cadê o bicho? Where are you? Ai, meu Deus. O Hunter tomou... Tomou a lapadinha ali na nádega. Bom, ele vai trazer aqui pra área que tá menos suja. Por favor. Agora aqui começa a mecânica que a gente tem que virar de costas. Se você não virar de costas, tipo agora, areia e cegante. Você vai... Só tomar. Na cabeça, véi. Viu que eu stunei o cara ali pra ele poder sair, né? Caraca. Olha, as cobras vieram muito rápido, véi. Mais. O cara stunado ali. O bom é que eu tenho duas habilidades que podem ajudar os caras a sair, né? Essas cobras tem que morrer rápido porque o boss já vai subir. E aí fica boss e cobrinha. É zoado. Mas tamo bem. Tamo lindo. Nossa, o bicho nasce lá na cara do capiroto também, né? Olha lá, areia e cegante. Olhei pra outro lado pra não tomar o coiso. O cara foi stunado lá, o Hunter. Boa, acho. Agora eu vou burstar aqui porque se vier cobra ela não afunda mais. Então é só matar todo mundo junto. Olha pro outro lado. Nossa, eu voltei e não sei como é que eu não peguei essa. O cara stunou em cima da... Da erupção ali, cara. Olha, eu não tenho speed pra acompanhar esse push. Esse acumular carga tem que interromper. Essa é a skill chata desse bicho aqui. Ah, stun, stun, stun. Bom, interrompi dois choques. Vou interromper o acumular carga. É isso. Agora eu não tenho mais, moçadinha. Beware. Fique onde? Olha, eu vou carregar meu poder sagrado aqui e vou dar uma curinha em área pra poder ajudar. Você vê que a PT tá tomando dano, cara? É esse talento que eu falo pra vocês, ó, galera. Esse aqui, ó. Que é muito bom. Você vê que a PT tá tomando muito dano? Aí você já junta o poder sagrado e já solta o poder sagrado na cura. Cara, ajuda muito o healer isso, véi. Eu já fiz o big. Um pouco eu proquei o trem aqui. Já deu o primeiro interrupt. Tô moinho. Eu acho que tentei stunar, mas deu imune ali, porque o stun não pega, meu. Não tome esse dano do chão. Do not take that. É isso. Aqui o cara já faz o pull ali. Depois a gente vai pegar esse... A gente mata o boss e depois volta nesse obelisco aqui, porque ele vai... Ele vai... A gente vai esquipar aquelas partezinhas de choque ali. E vai parar lá naquela parte da cobra. Meu nariz tá até escorrendo. E vai parar lá naquela parte da cobra que... Que tem que levar os orbes. E aí dali a gente já tá no último boss. Só a gente se preocupar um pouco com mecânica de interromper a médica na hora certa e tal. Assim já era. Esse boss aqui também, acredito que pelo nível de gameplay que a moçada tá apresentando vai ser tranquilo. Porque é só não deixar o boss encher a carga. É só isso. E eu acho que o pessoal vai até brigar pra poder ficar na frente dos trens. Então... Então eu acho que é isso. Essa masmorra é gostosa de fazer, cara. Gostosa. Não precisa ser tipo um expert pra poder ir bem nela. Você só tem que ter um pouco de noção. Depois disso já era. É só crescimento. Evolução no joguinho. Eu queria ter essa mentalidade que eu tô hoje no WoW, cara. Um tempo atrás, quando eu fazia vídeo pra vocês. Eu acho que a gente já estaria muito maior. A gente estaria conseguindo fazer umas pedras violentas. Tipo 20. Podendo jogar com a moçada aí que já tá hardcore. Mas é isso que eu espero na próxima expansão. Poder trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Poder explicar as mecânicas igual eu tô tentando explicar aqui. E poder fazer, né? Coisas... Coisas legais. Será que o Hunter queimou a largada ali? Aqui é o seguinte. Deixa a câmera bem longe. Aí, ó. Já tá recarregando o bicho. E você tem que proteger ele do raio. É isso. Só não deixar esse raio chegar nele. E... Bursta, meu filho. Rebenta. Ó, tem um raio em mim. De boa. Tá safe. Se tiver até dois raios em mim, eu consigo segurar, cara. Porque eu... Consigo... Aí, ó. De boa. Tá safe. Aqui do lado mostra a barrinha de recarga dele, tá? Ó, tem dois raios em mim. Vou tomar um pouco mais de dano. Se ele explodir, eu tô fodido. Vou bolhar aqui porque eu não sei até que ponto... Eu posso ajudar o rio nessa... Vou botar mais outro raio em mim. O dano tá bem bom, cara. Na moral... Botou o boss ali no lugar. Joinha. Não chegou nem na metade. A barrinha aqui. Tô feliz, cara. Tô feliz com essa turma. E pug, mano. É difícil ser... Acabou minha rotação até. De felicidade. Basicamente, eu e esse outro maluco aqui seguramos os raios. Tem, cara. Não sei, velho. Como que a galera costuma wipe-a tanto nessa... Nessa parte aqui. Juro pra vocês. Nesse boss. Acho que a galera tenta tankar no meio. Esse boss aqui eu acho que é o que dá dano no tanque, não é? Ah, não. Esse é o que tem um zade chato que dá fear pra porra. Aí, ó. Essa... Mano, eu não tenho paciência com essa zade, não, velho. Vou moer eles aqui. Vou moer vocês. Olha, safado. Pulou. É isso. Tá vendo a parte que a gente vai... Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui em mídia que é mais... Dez menos. É a parte que a galera mais enrosca. Se for passar, esquipar. Chega ali, a gente vai matar o boss. Matou o boss do... Da torrezinha, né? Do... Esqueci o nome, velho. Do Pilar. A gente mata o boss do Pilar. Sai aqui. Faz a mecânica do... Nessa parte aqui a gente tem que deixar o tanque passar sozinho. Não pode bater, mano. Por mais que seja tentador bater nos bichos, o tanque tem que passar a grano. E depois que ele pega o agro dos guardiões, aí que a gente vai pegar a orb e tentar levar ela o mais rápido possível lá pra poder abrir a porta. É isso. A mecânica é essa. Rise. Tá vendo? A gente vai ver o lado que ele vai escolher. Aí a gente mata esse cara aqui que eu tinha esquecido dele. Importantíssimo. Esse cara é chatinho. Ele é um pouco forte. Além das expectativas. Cara, eu gostei, velho, desse primoroso. Olha lá. A gente já vai fazendo o pull. Faz o pull aí, irmão. Não vou nem bater. Vai, vai de boa. Escolhe o lado. O panterzinho tá precoce. O panterzinho tá precoce pra porra. Para de bater. Moçada, aqui tem o speed. Prepare. Tem um guardião aqui. Estonei um guardião. Aqui a gente já pode dar um sacode. Aqui já... Colocou o primeiro? Só limpar, então. Tem um guardião ali. O cara não viu no caminho. Por isso que tem que esperar. Tá vendo? O tanque faz o pullzão dele. Mas como a gente tá com um dano muito bom, velho. Então, né? A gente só arrebenta. Esse guardião safado aqui, cara. Vou estonar ele. Perdemos... Tipo, daria pra ter sido feito mais tranquilo. Agora o cara só vai lá e coloca. Enquanto isso, o tanque já poderia estar agrando do outro lado. Não. Caraca, gente. Já poderia estar fazendo o pull ali do outro lado. Já vai puxando, mano. Você tá perdendo tempo precioso aqui. Puxa a heavy body. Os caras tão... É, não foi clean a pedra. Porque a gente enroscou um pouco nessa mecânica aqui. E o cara usa esse bagulho pra jogar eles pra trás. Mas não adianta. Eu não tô burstando aqui, galera. Usando a asa e tal. Porque daqui a pouco a gente vai ter um bicho ali na frente. Que ele precisa morrer rápido. Queria dar um debuff no tanque lá esquisito. E aí a gente precisa deitar ele. Porque o tanque só vai tomando mais dano. Agora vocês podem pegar. Agora não tem guardião. É safe aí, stunado. É, boa. Caraca, o cara prendeu. Aqui, ó. Essa aqui. Essa gameplay agora eu vi qualidade. Agora eu vi qualidade. Agora eu vi. Os caras deram o dibre no primeiro. Jogou a orb por trás. O maluco já prendeu. Já teve dedo pra prender. É, é isso. PT promissora. O hunterzinho tá com o guardião aqui enchendo o saco dele pra caramba. O que é isso, gente? O tanque ficou pra trás? Sério, meu amor. Vai. Vamos. Ah, o pilar, velho. Run back. Esquecemos do pilar, é. Shit. Shit happens, guys. Aranha. Esquecemos da aracnofobia. Essa aranha tem que dar interrupt nela. E aí a gente vai até lá o último bosque. O bom é que temos paladino, druida, outro paladino. Então a gente vai poder... Todo mundo curar o... As aranha. Os caras já deram o interruptzinho. Essa aranha tem que só correr, velho. Porque aqui se você ficar aqui você... Morre! Mano, bolhei, foda-se. Bolhei gostosinho. Eu mesmo vou me curar aqui. Vou me dar dispel. Healer! Ah, eu não posso usar pote. Eu estou fora de raio. Não dá nada? Acho que tem. É isso. Cara, eu fiquei com medo de morrer ali, velho. A pedra está sem nenhuma morte. Imagina se eu ia fazer essa. Interrompe! Caramba, velho. Não tem interrupt pra essa. Queria interromper só pra ela vir. O cara mandou um come. Come with me now. Oh, come with me now. I'm gonna show you how. Oh, come with me. Agora a gente já vai sair da aranha quebrando os meninos que estão aqui do lado. E aqui a ordem é simples, galera. Médica, guardião e depois esses moleques que estão parados aqui. A médica é porque ela fica dando uma skill que é um bagulho de raio que dá muito dano na galera. Quando aparecer sapo, não deixa o sapo chegar no healer porque o healer vai curar uma porcentagem a menos. E aí fica foda do healer conseguir... E essa luta aqui é uma luta praticamente de healer. Porque, né? O cara fez um pulzinho bacana aqui. Trouxe everybody together. Mas como a gente está aqui com bastante classe que tem um pouco de cura, a gente vai poder ajudar. O meu, a minha cura, infelizmente, é uma cura que pega aleatório em pessoas da party. Nossa, o cara já começou. Aqui, o que é? Estaca no tanque. Cadê o tanque? Ó, o tanque já pegou o guardião. Tá aqui, tá nice. Restore-me, e eu vou disabilizar eles. Vou dar uma ajudinha na cura aqui do pessoal. Porque esse começo, porque tem muito bicho, é um pouco complicado. O healer fica meio perdido em saber quem que vai curar, quem que não vai. Ó, tem uma médica dando cadeia de raiz aqui, ó. Tem que interromper ela. Ah, não vou chegar. Isso aqui é chato. Tá vendo, ó. O DBM até avisa, mas eu acho que não era cadeia de raiz aqui que coisa não. Ah, curei 103 no coisa. É o que eu pude ajudar, mano. Ata esse sapo. Não deixa o sapo chegar no healer. Vai começar uma nova fase. Ele tem que chegar a 71. Ver se o healer vai conseguir botar 71. 71, chegou. Nice. Bate no mesmo do tanque. E fica de olho pra ver se vai aparecer médica. Olha aí, seu sapo pra caralho. Mano? Tô procurando a médica. Vou dar uma curinha, ajudar. Não apareceu a médica ainda. Não apareceu o médico ainda. DREAM. Caralho, mas isso que eu tô no CD. Cadê o... O sapo, o mandingueiro. Minha cura tá em CD. Minha cura tá em CD. Uh! Essa bolinha aqui você tem que pegar pra ajudar o healer, tá, manos? Então, fiquem ligeiros. Você tem que pegar... Tem que pegar essa bolinha pra poder... Pra poder aumentar a cura aqui no bicho. Nice. Duas fases. Agora o bicho pega. Então, quem tem burst vai a Roma. Moe. Não sei se puder moer. Ó, tem que interromper a mina. O cara interrompeu. Vou dar um stun nela aqui pra ela ficar safe. Eu vou matar ela rapidão. Ela não vai ver nem da onde que tá vindo. Tá, era. Aí, ó. Rapaz, esse cara aqui também. Temos outra médica. O cara já tá interrompendo. Esse é o foco, cara. Se focar os bichos certos nessa luta aqui. Todo mundo interrompendo. Coisa linda de se ver. Eu acredito que é isso. Nice, manos. Com 10 minutos de sobra. Uma pedra 13, velho. Primeira vez que eu fiz... Que aconteceu isso comigo. Tô feliz. Demais da conta. Caralho, velho. Ninguém morreu, velho. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Simples. Peguei um item ainda. Um anel 455. Meus anel são mó bons. Vou até perguntar pros caras aqui se alguém precisa. Anyone need... Anelzinho de Jade. Versatilidade. Versatilidade é bom, mas... Maestria, aceleração. Não, crítico. Os caras tão fortes também, né? Cruida precisa. Vamos barra trade nele aqui. Tomei meu parceiro. Tancou demais. Jogou muito. It was a pleasure. It was a pleasure, guys. Cia. Sempre seja gentil, caro moçada, mano. Se você entrar numa pedra, fala aí, galera. Tudo bom? Aqui eu não sei se dá montaria. Vou rodar o bagulho. Não vou rodar, não. Vou deixar guardado. Thank you, guys. Sempre seja gentil, porque se você trata uma pessoa bem no jogo, a pessoa vai te tratar bem também. Se você entrou numa party, tipo, dá hello pra pessoa. Sempre tenta ir no teleporte. Não fica aquele cara chato que, ah, I need summon. I need summon, senão eu não vou, tá ligado? Tenta ajudar os amiguinhos, porque todo mundo tá querendo fazer um negócio rápido e tá querendo fazer bem feito. Então, se todo mundo demonstra proatividade, acaba que sai uma pedrinha gostosa dessa de fazer aqui. Tô muito feliz, cara. Sinceramente, não era uma 13? Era uma 10? Eu fui enganado? Antuária da Tempestade, 10. Tempo de ser trales. Não é. É porque eu jornei pra uma 13, mano. Perdão, 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 perdão. Ah, velho. Eu jurei que era uma pedra 13. Tava tão feliz. Não. Aí vi um bãozinho da 10 mesmo. Mas eu vou tentar jornear mais fortes. Pelo menos não teve mortes, né, mano? Ah, eu queria que fosse 13. N.A. N.A. Cara, que olhou a pedra, né? Mas tá bom, mano. Obrigado por ter decidido esse vídeo. Tamo junto. Que bosta que não é uma 13, né, velho? Por isso que eu achei, mano. Eu tô bolado. Tô bem demais. Tá safe. É nóis, mano. Valeu, um abraço. Tamo junto. Espero que tenham gostado.